Atenção gente, olha que legal, a estudante Camila Feitosa, de 16 anos apenas, criou um sensor que mede a radiação solar e pode auxiliar na prevenção ao câncer de pele. Esse dispositivo detecta e quantifica a radiação ultravioleta e ainda alerta as pessoas sobre o nível de exposição ao sol. Esta iniciativa é a nossa reportagem da semana. Dados do Inca revelam que no triênio 2023-2025 são esperados mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil, sendo o tumor mais frequente o de pele não melanoma, um número preocupante que acende alerta de saúde pública. Mas e se tivesse uma forma de monitorar o nível de exposição aos raios UV? O projeto Sancense surgiu de uma motivação pessoal da Camila, que vivia esquecendo de passar o protetor solar e viu os riscos que isso poderia causar para a sua saúde. Foi aí que as pesquisas se intensificaram até chegar nesse patamar, um dispositivo que pode servir como EPI para prevenção de problemas de pele causados pela exposição solar. Eu comecei esse projeto faz uns dois anos e a gente desenvolveu bastante coisa no decorrer desse projeto. A motivação inicial foi principalmente porque eu tenho um protetor solar e esqueço de passar e eu vi que isso acontecia com muitas pessoas. Além de que por morar numa cidade muito quente, a gente percebe como essa radiação afeta a saúde das pessoas e também por causa das mudanças climáticas que estão aumentando esse nível de radiação que o sol emite e acaba aumentando mais casos de câncer de pele, não só câncer de pele como outras doenças provenientes dessa radiação e não só no Brasil, não só no Piauí, como no mundo inteiro. É um projeto pioneiro e mais importante que um projeto que partiu da própria Luna. Ela que pesquisou ao longo dos anos sobre a temática, se interessou e procurou uma solução, que é o objetivo de todo o projeto, é você oferecer uma solução para a sociedade. Então, é uma aplicação prática do conhecimento que ela tem da área de robótica, de biologia e a questão social também aqui da nossa cidade. Que o Piauí, Teresina em si, por estar próximo da linha do Equador, é uma das cidades que mais sofre insolação durante o ano todo. Então, isso daí é muito prejudicial para a pele, por exemplo, o câncer de pele por conta da radiação ultravioleta. Foi bastante coisa. A gente começou numa caixa de acrílico, o protótipo era bem grande, só que a gente foi vendo que dava para miniaturizar, aplicar de outras formas e também não usar só o índice de radiação ultravioleta, mas usar também o fator de proteção solar da pessoa, o tipo de pele e o tempo de exposição. E aí, com tudo isso, vai dar um dado mais personalizado para cada um, porque varia o tempo que eu posso ficar no sol, que você pode ficar no sol e assim por diante. Aí, a gente aplicou num capacete para servir como um EPI e ele está também conectado no Wi-Fi, envia os dados diretamente para uma plataforma. E a gente ainda quer desenvolver mais coisas nesse projeto, a gente está no terceiro protótipo, que é a criação de um aplicativo junto da implementação dessa ideia num smartwatch. A pesquisa começou quando nossa pequena gênia tinha apenas 14 anos. Os primeiros protótipos foram criados em parceria com o pai dela, que não esconde seu orgulho e confessa que é muito exigente como orientador. Para mim, sempre foi muito gratificante. A Camila sempre foi muito empenhada, determinada nos projetos que ela sugeria. E ela me pediu ajuda em algum momento, como pai e também como pesquisador, porque eu tenho essa experiência. Então, para ser o orientador dela e instruí-la nessa pesquisa. Ela sabe que, como pai, eu sou, às vezes, mais exigente como orientador do que como pai. Quando eu peço um compromisso, uma entrega, a gente exige dela a entrega. Mas ela sempre dá o recado, ela sempre se envolve e os resultados estão vindo. E a inovação não parou por aí. Com mais um orientador, a estudante resolveu colocar um projeto ainda mais ousado, implementando um cálculo que permite determinar a quantidade de tempo segura sob o sol, de acordo com cada pessoa. A descoberta foi tão grande que, em março do próximo ano, ela segue para a Tunísia e vai apresentar sua invenção no Festival de Ciência e Tecnologia. É a primeira vez que o Piauí vai participar dessa feira. Estão muito esperançosos de conseguir um bom resultado. E trabalhando também para fazer algumas modificações, tentar diminuir ainda mais o tamanho do projeto e ter outras aplicações. que inicialmente ele está no capacete para servir como EPI para quem trabalha na construção civil, por exemplo. Mas a gente vai atualizar porque tem pessoas que não utilizam capacete, mas pode ser como um broche, como um relógio. Até mesmo vocês também. O repórter muitas vezes fica no meio do sol fazendo matéria. Então seria ideal também utilizar, saber quanto tempo de exposição é seguro antes de utilizar protetor ou utilizar roupa manga longa. Esse projeto é bom porque ele vai medir essa radiação. Falar quando você tem que sair do sol, a partir de que momento você pode começar a se queimar e ser prejudicial para a sua saúde. Ele vai lembrar as pessoas para poderem reaplicar o protetor solar ou até sair dessa exposição. Porque tem dados que comprovam que a maioria das pessoas ficam expostas ao sol e acabam tendo problema de pele porque esquecem de passar o protetor solar e esse equipamento vai lembrar elas. Além de que a gente juntou ele com o ODS e a gente, principalmente, da saúde. por essa medida de prevenção que ele dá para as pessoas. Nossa, uma ideia brilhante. Realmente é uma ideia brilhante, muito bem aplicada, funcional. Você percebe a inteligência dela em conseguir desenvolver tal ferramenta que vai ajudar as pessoas no dia a dia e ainda combater uma doença que é o câncer de pele. Maravilha! Quero ver aí na prática realmente dando sucesso e as pessoas utilizando tal equipamento. Realmente é motivo de orgulho. A nossa Teresina, o nosso Piauí, tem muitos talentos. Tira o Piauí e tem muitos talentos por essa medida. Aí, se você as pessoas utilizam as pernas que nós temos Para a gente, você não precisa dar sucesso.